Uma pequena dica, que nós falamos aqui sobre a questão do amor, que educar um ato de amor e eu disse que amar é você colocar a sua atenção no que você faz, reflita sobre isso essa palavrinha mágica, experimente colocá-la em prática, eu até costumo dizer para as pessoas tira a palavra amor um tempo da sua vida, deixa ela ler de molho, que ela está tão bagunçada tão cheia de laços de fita, de outros, tudo é amor, tem que botar sazão na comida, é amor fazer amor, amor a camisa, amor a... tudo é amor e coloca a palavra atenção e quando a gente for querer dizer assim, eu amo isso, tira a palavra amor um tempo e diz assim eu dou a minha atenção para isso, e aí você vai conferir se existe amor mesmo ah, eu amo muito meus filhos, quanta atenção você dá? não é de quantidade não, é de inteireza, de força, de intensidade e a intensidade da sua atenção está mais, quando você está mais inteiro e a intensidade da sua atenção, ela é aumentada, quando você delibera em dar e não espera o outro cobrar para dar gente, isso é mágico eu quero que você me faça um exercício de memória as últimas atenções que você deu para alguém que você disse que é querido foi uma atenção que você deliberou ou que o outro demandou? eu entrei, quando me perguntaram isso que eu perguntei para vocês eu fiquei chocado comigo pai de quatro filhos, crianças, adolescentes de repente, caí, como diz o outro, caí em si e constatei que a grande parte da atenção que eu dava e dava, atenção, todo mundo dava era uma atenção que estava comprometida ela estava gasta, por quê? porque ela vinha de uma cobrança tanto é que era assim, tá bom filho, já vou o que foi? vai, vai tá, ó, depois poucas vezes eu deliberava assim deixa eu dar uma atenção ali aliás, quando a gente tem uma penca de filhos como essa, né? quatro, a gente normalmente, quando o menino está sossegado a gente fica até assim nós já vamos ensinando para as crianças desde cedo que a gente dá atenção para eles só quando eles fazem bagunça só quando eles fazem alguma coisa errada porque quando estão legal, tranquilo não merecem a nossa atenção olha o que a gente está rodeando aí e os meninos percebem isso tem meninos inclusive até que adoecem criam a doença porque assim a gente dá atenção para eles eu já vi menino até mudar de espécie porque ele via o pai tratando no caninho dos cachorros mas tratava com um capricho o menino fica com a inveja daqueles banhos daqueles cafunés aquela brincadeira até beijo na boca do cachorro o pai dava com ele não, era mais sério aí menino, né? estava um chutinho era assim meio distante porque afinal de contas homem com homem não pode ficar assim e se virar bicho mas só que isso valia só para homo sapiens para a espécie do cachorro não valia e com o cachorro ele se esbaldava um dia esse filho fez uma surpresa para esse pai ele chega em casa e os cachorros da casa já pulam nele o menino está lá de quatro o menino três aninhos o pai disse assim eu conheço o pai e o menino hoje já está crescido eu disse assim naquele dia o meu filho já imitava cachorro mas naquele dia ele não imitou um cachorro ele era um cachorro ele entrou tanto na identidade com o cachorro que é como se para ele não ter a dúvida de que eu poderia fazer com ele aquilo tudo que eu fazia com os cachorros que eu não iria comprometer com o meu pai pai rola o meu chão comigo me olha com aquele olhar brinca com ele me dá a sua atenção essa qualidade que eu vejo você dar para os cachorros se precisar até mudar a espécie eu faço isso porque para uma criança não tem nada a ver ser gente gente o que ganha ser gente? ser um animal para ela é muito melhor ela muda de sexo muda de espécie naquele filme Hulk o Capitão Gancho ele passou até para o lado do Capitão Gancho se precisar se ele me der atenção fico dentro do lado do mal não tem importância é o que nós vemos as crianças marginalizadas porque a gente só dá atenção para elas quando elas são violentas quando elas chamam a atenção da polícia, da sociedade aí ela existe porque gente quando a gente recebe a atenção de alguém essa é a prova de que eu existo tanto é que agora a gente pode inclusive reformar um conceito que existia que na verdade não é muito bem colocado o contrário do amor é o que mesmo? é o ódio? não é a indiferença é a falta da atenção você odeia aquilo que você não gosta? gostar de uma coisa amar é outra gostar de aquilo que você recebe amar é aquilo que você dá você gosta do gostoso está tudo certo? está ótimo? espero que tenha muitas coisas gostosas na nossa vida mas amar é diferente e se nós pudermos dar pelo menos 5% ninguém dá conta de dar esse amor deliberado 24 horas por dia tira isso da sua cabeça 5% só de amor incondicional porque é um amor que você delibera e o outro não precisa fazer nada para receber você escolhe dar isso muda tudo um dia ele chegou um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar e não maldisse a vida tanto como era seu jeito de sempre falar e nem deixou-a só num canto e pra seu grande espanto e nem deixou-a só e nem deixou-a só